O presidente Jair Bolsonaro reúne a bancada do Nordeste em um café da manhã no Palácio do Planalto, em mais um gesto de aproximação com parlamentares daquela região. Na pauta, certamente, a votação de projetos de interesse do Executivo, como as reformas. O presidente também ouviu as reivindicações dos convidados. Ele quer cumprir a promessa de campanha de menos Brasília e mais Brasil. E por isso está prevista para a semana que vem uma visita a Pernambuco. O presidente vai entregar um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida em Petrolina e anunciar mais verbas para obras de infraestrutura. Em Recife, ele lança o Plano Regional de Desenvolvimento na presença dos 11 governadores da região.